Música Nesta quarta-feira os parlamentares votaram a proposta do deputado Márcio Canella que cria o selo Empresa Parceira da Terceira Idade para as empresas que realizarem ações favoráveis à inclusão de idosos no mercado de trabalho. A proposta tem o objetivo de estimular a abertura de vagas de trabalho tanto para pessoas idosas como para pessoas com idade a partir de 50 anos que muitas vezes têm dificuldade para conseguir emprego mesmo sendo produtivas e saudáveis. O projeto foi aprovado em segunda discussão e vai ser analisado pelo governador. As concessionárias de serviços públicos do Rio podem ser proibidas de cobrar por produtos ou serviços diferentes do objeto da concessão como instalações, manutenções e reparos. A ideia do deputado Carlos Mink é que essas cobranças sejam feitas em faturas separadas da conta mensal. Quem descumprir a regra pode ser multado em mais de 13 mil reais. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Você quer fazer um reparo em uma instalação de gás ou de luz? Aí a própria concessionária te sugere uma empresa privada que faz. Vai lá a empresa, muitas vezes cobra caro e faz mal feito. Mas a conta vem junto com a conta de luz, vem junto com a conta de gás. Se você quiser contestar e não pagar, podem te cortar o gás ou a luz. Então o meu projeto diz o seguinte, você não pode numa conta de luz ou gás cobrar um serviço feito por uma empresa particular que nada tem a ver com a concessão. Isso é um abuso. Pode ser ampliada a lei que estabelece garantias constitucionais no ambiente escolar nas redes de ensino do Rio de Janeiro. Uma proposta acrescenta ao texto a permissão para que estudantes tenham liberdade poética e direito de criar clubes de atividades extracurriculares voluntárias. O projeto foi apresentado pela estudante Lohan Nascimento Abreu, participante do programa Parlamento Juvenil de 2022 e é assinado pela deputada Dani Monteiro. O texto volta ao plenário para a segunda discussão. O Parlamento Juvenil é uma grande incubadora de produção de lideranças jovens e também de produção legislativa. Quando fui coordenadora do projeto na 13ª edição, a gente percebeu que era interessante trazer para a tramitação da casa, é óbvio, adequando de acordo com a legislação vigente, com a nossa própria Constituição, mas trazer como um projeto de lei ao ser oferecido para os deputados e que vire lei de fato do Estado. É uma proposta que fala sobre a criação de clubes de leitura poética e linguística nas escolas no contraturno, ou seja, a possibilidade dos estudantes treinarem poesia, treinarem a literatura no contraturno com uma metodologia que não é a tradicional da aula, mas autogestionada pelos jovens. O Rio pode ter um Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas. O texto da deputada Tia Ju lista ações, medidas e direitos que devem estar disponíveis para as vítimas atingidas por calamidades, como desastres naturais e epidemias. Direito à comunicação, à proteção, informação, apoio, assistência, tratamento individual não discriminatório e ressarcimento de despesas são alguns dos tópicos que integram o Estatuto, que tem o objetivo de dar dignidade às vítimas e garantir acesso efetivo aos serviços públicos essenciais. O texto foi aprovado e retorna à pauta para a segunda discussão. Empresas que prestam serviço por aplicativo no estado do Rio podem ser obrigadas a manter um canal de atendimento por telefone. A proposta da deputada Franciane Mota estabelece o prazo de 120 dias para as empresas se adequarem e multa para quem descumprir a regra. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para a segunda votação. O deputado Rodrigo Amorim quer proibir a contratação de médicos generalistas recém-formados ou residentes para vagas de médico especialista nas unidades de saúde e hospitais públicos do estado do Rio. O texto diz ainda que os editais de contratação de médicos devem especificar a titulação exigida para os médicos especialistas. A proposta foi aprovada e precisa passar por mais uma votação. Música